olá pessoas lindas aqui é a gabi nesse vídeo gente linda vamos falar sobre o easy bloggers e algumas novidades legais pra nós que são os bloggers aspirantes do second life ou só que a gente ama second life mesmo e gosta de redes sociais para postar nossas fotos né já segue comigo nesse vídeo que tem muita novidade estava explicar como que é o easy bloggers como que você entra no easy bloggers se você for uma blog até se você tem uma loja e quer colocar o easy bloggers vou mostrar um pouquinho tá bom então bora lá então vamos primeiro contextualizar o que é o tal do easy bloggers é uma plataforma tipo a blogotex tá se você quer entender um pouco que é blogotex o que é blog como ser blogger blogger eu tenho uma playlist só para isso no canal para você tirar fotos melhores para você é estar nos quesitos para ser aceita numa loja muita coisa boa no canal vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado ou aqui no card tá bom então o easy bloggers é uma plataforma assim como o alomanse assim como o blogotex ok gente contextualizado para você entrar no easy bloggers você tem que se inscrever numa loja assim como o blogotex tá gente vamos ir numa loja aqui tá que é a loja que eu tenho com a minha audita além ok estou aqui na acente store ok estamos abrindo o nosso easy bloggers para as bloggers aplicarem ok então aqui é uma loja se você é um blogger dedicado e responsável com acessórios principalmente né gente gosta de blogar dá uns close up entendeu deixa tudo nítido você pode vir também aqui aplicar tá bom que a gente vai ver com muito carinho a sua aplicação então você tem o quiosque aqui do easy bloggers para você poder clicar e aplicar tá você vem na loja clica tá aí ele tá carregando aí ele vai perguntar ó é essa página aqui vamos para lá vamos né porque aí ele vai abrir como se fosse formulário né para você poder preencher né aí tem perguntas qual que é seu nome é o que que é o blogger ser blogger para você algumas lojas tem o seu próprio né tem algumas regras né e sabe o que é melhor o desenvolvedor luke holy acho que é assim o nome dele tá ele está desenvolvendo uma rede social chamada print feed não vai ser igual flickr vai ser melhor tá bom porque como vocês sabem vocês são bloggers né ou até logistas mesmo o flickr tá cortando geral do sl então ele tá para lançar essa rede social se eu não me engano vai sair amanhã dia 20 do 6 2024 tá se você tiver vendo em outras épocas tá lançado aí olha a gente eu vou fazer com que esse essa rede social seja sucesso porque vai ser direcionado somente para o secundlife anos tá secundlovers ok então outra coisa ele já vai estar integrado com o easy blogger gente olha que coisa maravilhosa ou seja você vai poder blogar pelo que eu vi o pouco que eu vi que ele possa tá eu vou deixar o perfil dele aqui no primeiro comentário fixado lá do facebook ele tá postando várias novidades ele vai deixar o perfil do blogger linkado perfil da loja com perfil do print feed para você postar o produto aí já tá lá o produto se quiser comprar o produto clicar direto no produto entendeu então isso é maravilhoso fotos com qualidade tá se você quiser acessar um plano pago você vai poder pagar com lindens tá se eu não me engano aqui se eu tô lendo certo né vai ter tudo certo bem melhor do que flickr e somente para o secundlife anos então gente babado tá babado então recomendo aí você que é blogger você que é logista bora pro easy blogger está porque tá vindo novidade pequena então é isso que que acontece né vamos seguindo adiante então já viu que vai tá linkado com print feed ok e o easy blogger você vai aplicar e quando você aplicar você vai se você for aceito né você vai receber um pacotinho né finge que a gente aplicou aqui tá vamos voltar lá para minha len então você vai receber esse arquivo aqui chamado quino easy bloggers package você vai ter que estar colocar numa sandbox ou na sua casa tá porque você tem que colocar no chão pega arrasta para o chão aí você vai clicar em open aí vai tá aqui tá copy to inventory vai aparecer aqui uma mensagem aí para você o desenvolvedor tanto do print feed quanto do easy bloggers então se você tem alguma dúvida né quer dar um feedback para ele com respeito você vai lá fala com ele ou entra aqui no discord tá bom só você entendeu entrar lá e é isso você vai clicar com o direito e vai a dede o easy bloggers hud tá para você poder acessar sua conta foi aceita não sabe o que fazer você tem que fazer isso tá vai no na rudezinha coloca e você clica a sex to my account abre o link de novo agora você tem um perfil de blogger tá aí gente tem coisa mais maravilhosa aí aqui você consegue ir né na na loja que você tá aqui da vípera por exemplo já tem um monte de produtos para blogar e é mesma coisa você vai ter tempo para blogar tá você vai ter que fazer fazer o post tá a pessoa vai ter que aceitar o seu post mesmo esquema de todas as outras plataformas tá gente mesmo esquema então gente esse foi um primeiro né uma primeira impressão mesmo se vocês querem um vídeo mais detalhado que eu vou usando né para aí tem experiência de falar para vocês como que é o que que é diferente o que não é tá o que que é legal que também não é legal se você quiser um vídeo mais completo sobre o easy bloggers fala aqui para mim nos comentários tá que eu trago para vocês sem problema algum tá aqui a gente gosta de aprender juntos tá para o fim de estar aí é amanhã amanhã vai estar disponível amanhã eu quero ver todo mundo nesse print feed fazendo sua conta postando lá porque eu quero que que essa rede social dê certo porque ele é muito legal ele tem muitas ideias boas vai revolucionar o second lovers tá então gente vou deixar o link de tudo que eu falei aqui no primeiro comentário fixado entra lá faz sua conta fica de olho o facebook dele também vou deixar para vocês verem as novidades ok vamos recapitular então para você acessar o easy bloggers ok você precisa estar aceita em alguma loja aí vai vir essa rudezinha para você que eu mostrei aqui né você abre o pacote né coloca no chão abre o pacote coloca essa rude aqui e acessa acessou já era toda vez que você quiser acessar o easy bloggers você clica nessa rudezinha aqui então se você for um logista e quer trabalhar com o easy bloggers ok aí você faz uma conta direitinho aqui tem o preço né gente para suas necessidades o que você gosta numa plataforma de blog tá então aqui tá tudo certinho valor por semana o que que vem cada plano o que que é que é bom para você 20 ó tem muita coisa legal se você também é logista e tá procurando né uma plataforma legal de blog que tá vindo com uma inovação que vai ser o print feed que já vai tá tudo atrelado ali com a plataforma de blog então vai ser sucesso recomendo você dá uma olhadinha aqui no easy bloggers para vocês ver se você gosta tá tem até o plano free que na verdade é bem limitado né por ser free né gente mas aí vocês vem se vocês gostam pelo menos tem a opção free né imagina se não tivesse tem então se você quer testar para ver como que é teste nós todos agradecemos né gente porque porque o flicker tá demais ele não tá querendo mais os s lovers isso não é legal então é isso esse foi o vídeo eu acho que eu até aluguei mais do que deveria mas espero que eu tenha sido clara que vocês entenderam se não entendeu fala aqui para mim nos comentários qualquer dúvida fala nos comentários que eu vou adorar esclarecer suas dúvidas alguma dúvida sobre o print feed aí é com o criador mesmo que é o look tá aí você entra no perfil pergunta ver as novidades entra lá no print feed lê certinho tá bom agradeço para vocês a assistir até até aqui ó um beijo no coração de cada um de vocês e tchauzinho até o próximo vídeo